e começa agora o programa o livro dos espíritos em nossa vida Olá sejam todos bem-vindo para mais um programa o livro dos espíritos em nossa vida hoje é diferentemente dos outros programas eu estarei sozinho conversando com vocês o Almeida o Alcira Almeida não pode estar presente está resolvendo alguns problemas particulares o Maris o Adilson Maris que também às vezes faz o programa conosco também não pode estar então nós vamos bater um papo só entre nós hoje e na próxima semana quem sabe o Alcira já esteja de volta então conforme nós falamos comentamos na semana passada hoje nós vamos abordar iniciar um tema o tema letargia catalepsia e mortes aparentes esse tema está contido nas questões 422 até a questão 424 de o livro dos espíritos são apenas duas questões com alguns comentários do Kardec mas antes de iniciar a a nossa nossos comentários eu quero chamar a atenção de todos mais uma vez para a importância de racionalizarmos os nossos estudos nós já comentamos aqui outras vezes que o Kardec considerou a doutrina espírita uma doutrina uma doutrina racionalista isso quer dizer que é uma doutrina cujos ensinamentos devem sempre passar pelo crivo da nossa razão repetindo porque já falamos isso aqui outras vezes é não acreditem de pronto não aceitem de pronto tudo isso que nós falamos aqui como nós já dissemos esse programa ele tem a intenção de estartar de iniciar de chamar atenção de você para essas temáticas que traz que são trazidas pelo pelo livro dos espíritos então não se sinta completo com os nossos comentários busque mais informações busque ler busque estudar em outras obras outros autores conversem com os membros da sua comunidade espírita levem essas essas esses temas a uma discussão é coletivizem essas discussões para que o conhecimento possa efetivamente é surgir em cada um de vocês e em cada um de nós tá bom então dito isso nós vamos para a nossa para a questão 422 de um livro dos espíritos quando o kardec fez a seguinte pergunta os letárgicos e os catalépticos veem e ouvem geralmente o que se passa ao seu redor mas não podem se manifestar é pelos olhos e orelhas do corpo que eles ouvem que eles veem olha só que interessante o eu vou ler a resposta e a gente já comenta tudo e a resposta dos espíritos para kardec foi não eles veem pelo espírito o espírito se reconhece mas não pode se comunicar nós já falamos em programas anteriores por intermédio do corpo físico mas o corpo físico uma vez ausente das suas relações com o mundo exterior o espírito ele percebe tudo pelo seu perispírito então o espírito ele tem uma percepção 360 graus o corpo físico depende dos olhos para enxergar depende dos ouvidos para ouvir mas o espírito uma vez é desprendido do corpo físico ele deixa de estar submetido aos cinco sentidos físicos é do nosso corpo os letárgicos e os catalépticos eles estão nessa condição de ausentes do corpo físico então eles não estão é dependendo das reações físicas uma vez estando ausente eles têm uma percepção ampla de tudo que eles envolvem daí a resposta de um livro dos espíritos quando diz que não que eles não ouvem nem veem pelos olhos e pelas orelhas mas o espírito se reconhece como um todo e só não pode se comunicar porque lhe falta naquele momento os órgãos físicos no caso da voz para se comunicar mas a percepção do todo a sua volta ele tem é por intermédio do do próprio perispírito e o kardec faz uma sub pergunta dentro dessa pergunta porque ele não pode se comunicar até já acabei de fazer esse comentário né porque que ele não pode se comunicar o cataléptico e o e o letárgico o estado do corpo se opõe a isso é a resposta qual é o estado do corpo o corpo está dormindo o corpo está adormecido o corpo está inerte naquele momento o espírito ele está desprendido e ele não pode contar naquele momento com o seu corpo para se comunicar então daí a a a impossibilidade de o cataléptico se comunicar o outro e a resposta continua estado particular dos órgãos vos dar a prova de que há no homem outra coisa além do corpo visto que o corpo não tem mais função o espírito age sozinho é interessante a gente entender bem bem isso o o espírito quando ele reencarna ele perde muito do seu das suas potencialidades é perceptivas e comunicativas por que que o espírito perde porque uma vez encarnando ele está submetido aos ditames do corpo ele está submetido aos limites impostos pela matéria então um espírito desencarnado ele percebe tudo a sua volta 360 graus ele não depende da visão ocular ele não depende dos ouvidos para ouvir mais uma vez encarnado ele depende dessas funções dos cinco sentidos básicos que o corpo lhe oferece então uma vez ele desprendido do corpo ele passa a ter não totalmente mas ele passa a ter mais liberdade para agir para se comunicar com aqueles que podem se comunicar com ele mas fica é premido da comunicação com outros seres encarnados por uma razão muito óbvia os seres encarnados dependem dos cinco sentidos para se comunicar se naquele momento o espírito comunicante estar ausente do corpo ele é carece dessas dessas funções que o corpo lhe oferece e consequentemente não tem como fazer a comunicação com outros é espíritos encarnados na questão 423 o kardec aprofundando o a sua busca fez a seguinte pergunta na letargia o espírito pode se separar inteiramente do corpo de maneira a dar-lhe todas as aparências da morte e voltar em seguida então o kardec quer saber durante a letargia aquele aquele momento aquele é tempo em que o corpo está completamente adormecido o espírito evadido do seu corpo então o kardec pergunta é possível é dar-lhe todas as aparências de morte e voltar para o corpo em seguida e a resposta diz o seguinte na letargia o corpo não está morto já que há funções é que permanecem as funções básicas permanecem no organismo a vitalidade aí está em estado latente como na crisálida mas não está adiquilada ora o espírito está unido ao corpo tanto que ele vive uma vez rompidos os laços pela morte real e a desagregação dos órgãos a separação é completa e o espírito aí não retorna mais quando um homem que tem as aparências da morte retorna a vida é porque a morte não se havia completado interessante que essa essa resposta ela nos remete um pouco para a ideia para a tese da ressurreição a tese da ressurreição dos mortos é que o espírito retornaria e assumiria o seu corpo essa tese de ressurreição ela não é de hoje ela é bastante antiga no egito antigo é acreditava-se nesse retorno da alma para o corpo daí o princípio do de de embalsamar a ideia de deixar o corpo embalsamado protegendo o corpo para que quando a sua alma voltasse o corpo estivesse preservado hoje em dia a doutrina espírita e não apenas a doutrina espírita a própria ciência já demonstra de forma clara é irrefutável que uma vez ocorrendo a desagregação molecular dos órgãos não tem mais como o espírito retornar para aquele corpo então é a substituição dessa ideia da ressurreição é trazida pela doutrina espírita pelo tema reencarnação então o espírito ele reencarna mas o corpo não ressuscita o reencarne como certamente vocês já devem ter conhecimento prevê que o espírito uma vez estando na erraticidade necessitando carecendo de repassar pelo processo de aprendizado na matéria lhe é preparado um corpo através da concepção do óvulo que lhe fornece um novo organismo e aquele espírito retoma aquele corpo ou melhor toma aquele corpo retomando a vida na matéria num novo organismo então quando o kardec pergunta se o letárgico ele pode ter todas as aparências de morte e depois retornar então ele diz que o letárgico no estado de letargia o corpo não está morto ele está apenas com as funções paralisadas mantendo-se apenas as funções básicas que lhe mantém é com o no estado vital o mantém vivo né falando claramente mas ele está impossibilitado de atender as demandas do espírito naquele momento então no final a a resposta diz que quando alguém que está aparentemente morto retorna à vida é porque a morte não havia se concluído é em definitivo lembrando um comentário que já fizemos em outros programas com relação à morte quando nós dissemos que morrer é diferente de desencarnar a morte normalmente ela é um step anterior do desencarne a morte significa a paralisia da vida orgânica é quando o corpo ele perde completamente as suas funções vitais paralisando a vida orgânica e o desencarne é quando o espírito não tendo mais o corpo não tendo mais o seu instrumento vitalizado ele afasta-se daquele corpo desencarna corta-se os vínculos que mantinham o espírito unido ao corpo há casos inclusive em que essa sequência morrer é morrer e desencarnar ela pode ser alternada você pode desencarnar antes do corpo morrer e nós temos relatos por exemplo Paulo de Tarso no livro Paulo e Estevam autoria do Emmanuel pela psicografia do Chico Xavier descreve o momento da morte do Paulo de Tarso quando o soldado romano lhe decepa a cabeça com a espada e o Emmanuel deixa claro que o Paulo de Tarso pelas suas virtudes pelo mérito pelo seu mérito ele não chegou a sentir sequer o choque da espada com o seu corpo no momento em que a espada toca o corpo o espírito já evade-se do corpo de maneira que ele chega a perceber ainda é parte do seu corpo né a sua cabeça rolando sobre sobre a grama sobre o chão de maneira que ele não sentiu o golpe final é um outro exemplo é trazido também no que se refere a Joana de Cusa quando ela tendo sido levada à morte na fogueira ela não chega a sentir a agonia do fogo queimando o seu organismo seu corpo antes da dessa agonia do processo de cremação seu espírito foi retirado foi sacado e ela não experienciou aquela aquele sofrimento mais uma vez por mérito também da Joana de Cusa então isso para que a gente entenda bem esses dois fenômenos o fenômeno da morte e o fenômeno do desencarno e entendendo também o fenômeno da letargia que é quando o organismo ele fica paralisado não vamos discutir aqui as as causas dessa letargia mas apenas o fato que é o momento que é o tempo em que o organismo fica paralisado e o espírito perde o seu domínio sobre o corpo nesse estado o espírito evadindo-se tem a vida do espírito pode ver pode ouvir pode perceber mas não tem como agir é fisicamente não tem como agir com o seu corpo ok dito isso nós vamos agora para a questão 424 lembrando que caso tenha ficado alguma coisa não muito bem entendida deixa a sua questão o seu seu comentário você pode mandar o comentário deixar o seu comentário aqui mesmo no no youtube ou você pode enviar um e-mail para a nossa produção que nós responderemos que nós aprofundaremos que nós retiraremos no que for possível as dúvidas que por aventura permanecer então na questão 424 o kardec pergunta pode-se por meio de cuidados dados a tempo reatar os laços prestes a se romper e tornar a vida um ser que por por falta de socorro estaria definitivamente morto olha a pergunta do kardec ele quer saber se por meio de cuidados oportunos se a gente pode reatar os laços que unem o espírito ao corpo mantendo a vida física trazendo o espírito de volta para a vida física é que morreria que desencarnaria é por falta de um socorro oportuno e os espíritos respondem que sem dúvida isso é possível e disso tendes todos os dias prova disso o magnetismo é nesse caso um poderoso meio porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta e que era insuficiente para manter o funcionamento dos órgãos nós já dissemos que de maneira geral didaticamente falando para que a gente entenda bem essa dinâmica Deus criou apenas três coisas Deus criou o princípio material Deus criou o princípio espiritual e definiu as leis coisas que regem esses dois princípios a partir daí entra-se no automatismo da natureza e repete-se os processos ou seja desde sempre quando colocamos uma semente na terra ela germina nasce cresce florifica frutifica morre e o processo retoma nas novas sementes desde que a humanidade está sobre a humanidade está sobre a terra que o a reposição fisiológica dos dos seres a reprodução física dos seres se dá pelo processo de interação entre macho e fêmea pela pelos métodos da concepção isso está no automatismo da natureza isso está no cumprimento das leis definidas por Deus para reger o processo material o princípio material e o princípio espiritual do princípio espiritual advém o espírito lembrando de que o princípio espiritual ele começa o seu processo de aprimoramento o seu processo de crescimento o seu processo de alto de aquisição do conhecimento melhor dizendo lá no reino mineral já falamos isso vocês podem rever essa temática em programas anteriores ou na literatura disponível para isso então o princípio espiritual inicialmente anima o reino mineral depois de milhões de anos ele migra para o reino vegetal quando esse princípio espiritual ele ele dá vida a ao reino vegetal percebe-se que no nos vegetais nós já temos rudimentos da vida biológica os seres eles já se reproduzem eles nascem eles crescem eles morrem numa fase seguinte esse princípio espiritual que durante milhões de anos é operou no reino vegetal ele migra ele é galgado para o reino animal com funções mais complexas no reino animal ele adquire a sua individualidade e passa a interagir mais não só com outras partes da natureza mas de forma mais próxima com os seres humanos e no momento seguinte mais uma sequência de milhões de anos de aperfeiçoamento esse princípio espiritual ele é galgado a condição de espírito e nessa condição de espírito ele começa a participar do reino hominal fazendo parte da humanidade lembrando que quando o espírito quando o princípio espiritual é galgado para a condição de espírito via de regra ele habita os mundos introdutórios do processo de crescimento humano nos mundos chamados definidos catalogados pelo kardec também de forma didática apenas nos nos mundos primitivos quando esses seres começam a encarnar e reencarnar em corpos humanos e a partir daí inicia a fase final de crescimento do espírito quando ele é visa quando ele busca atingir a perfeição relativa então essa essa revisão desse conceito de princípio apenas para a gente entender o processo de criação do espírito enquanto princípio e todo o seu processo de crescimento até atingir a fase hominal do ponto de vista do princípio material esse princípio material ele dá origem a uma matéria básica da natureza chamada fluido cósmico universal e é do fluido cósmico universal que advém a nossa conhecida tabela periódica de química quando o fluido cósmico universal provê todas as condições para que haja todas as manifestações da matéria então nesses dois princípios se baseiam toda a vida universal é a partir da decisão a partir da criação divina então repetindo a pergunta e a resposta pode-se por meio de cuidados dados a tempo reatar os laços de alguém prestes a se romper e a resposta sem dúvida para isso é que nós temos o exemplo é comum de pessoas que quase morrem que quase desencarnem mas por uma ação de outra nós podemos trazer isso à vida e o passe espírita que é uma transfusão energética uma transfusão espiritual e magnética é um desses instrumentos para que se possa repor é é nas condições adequadas o nosso potencial energético o nosso potencial para a manutenção da vida orgânica e aqui tem um comentário do kardec que diz o seguinte a letargia e a catalepsia tem o mesmo princípio que é a perda momentânea da sensibilidade e do movimento por uma causa fisiológica não vamos discutir como já falei agora a pouco essa causa elas diferem em que na letargia a suspensão das forças vitais é geral e dar ao corpo todas as aparências da morte e na catalepsia ela é localizada e pode afetar uma parte mais ou menos extensa do corpo de maneira a deixar a inteligência livre para se manifestar o que não permite confundi-la com a morte então na letargia com a letargia confunde-se com a morte na catalepsia não a letargia é sempre natural a catalepsia é algumas vezes espontânea mas pode ser provocada e desfeita artificialmente pela ação magnética também é uma é uma temática que pode ser aprofundada por vocês é a internet na internet na no youtube tem inclusive cursos de de magnetização e e essa magnetização não se confunde com o passe espírita é outra coisa mas há processos magnéticos é em que o magnetizador pode conforme dito aqui no livro dos espíritos gerar essa essa configuração cataléptica em que você fica com parte do corpo paralisado e isso como foi dito não impede a manifestação do espírito e assim nós estamos concluindo como eu falei no início esse tema letargia catalepsia e mortes aparentes consta apenas em duas questões de um livro dos espíritos questão 422 ou melhor três questões 423 e 424 sugiro que vocês refaçam essa leitura em casa estudem o livro dos espíritos busquem um apoio que é interessante é nas obras na obra do miramês é intitulada filosofia espírita ele comenta as questões de o livro dos espíritos e formem grupos de estudo em em suas casas espíritas em seus ambientes para discutir essas questões é assim que nós podemos construir um aprendizado mais aprofundado a um aprendizado é mais mais robusto sobre é essa a nossa realidade espiritual a nós e a nossa realidade material então fica aqui o meu abraço a todos mais uma vez aqueles que chegaram agora eu estou aqui sozinho porque estou gravando sozinho porque o Almeida é não pôde estar conosco hoje teve impedimentos o assim como o Maris de forma que nós estamos dando continuidade ao nosso estudo semanal de o livro dos espíritos sem dúvida que nesse programa nós ficamos mais capenga nós não tivemos aqui a participação a sabedoria a contribuição do Almeida mas é vocês podem contornar essa dificuldade aprofundando um pouco mais os estudos individualmente e em suas casas espíritas deixo aqui o meu abraço não esqueça não esqueçam de deixar o seu like não esqueçam de assinar os o sininho para que vocês sejam informados dos vídeos futuros e nos veremos na semana que vem na semana seguinte nós iniciaremos o tema sonambulismo grande abraço a todos e até a próxima semana E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.